Fala meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área e você provavelmente já ouviu alguma mentira aí a respeito das carreiras policiais, né? Ah, você estuda para as carreiras policiais? Tem certeza que quer entrar na polícia? Ah, lá é isso, lá é aquilo. Estava fazendo com que muita gente até desista, né? De realizar o seu sonho aí. É tanto que eu ouvi muito quando eu tava na polícia militar e assumi o concurso da polícia civil, né? E muita gente falando, você vai para a polícia civil? Provavelmente isso já aconteceu com outros policiais aí que migraram para a polícia civil, policiais militares, né? Ou concurseiros normais aí que assumiram a polícia civil. Ah, você vai entrar na polícia civil? Rapaz, lá é o seguinte, lá é uma corrupção generalizada que eles vão te obrigar a fazer parte do sistema. Se você não fizer parte do sistema, você vai ser não sei o quê, Pereira... Eu já ouvi, né, cara? E eu mesmo sendo policial militar à época, já ouvi. Entrei e vi que não é bem assim. Então existem essas mentiras aí das carreiras policiais, tá certo? Lógico, às vezes acontecem situações aí em determinados lugares, mas não é generalizado, né? Então mentiras das carreiras policiais aí que isso faz com que até pessoas aí desanimam, né? Pessoas aí não têm interesse nenhum em entrar, em assumir o concurso, por exemplo, ou... Não, eu vou deixar de estudar para o concurso então, já que é assim, né? Quando eu entrar vai ser desse jeito. Outra coisa aqui é a glamourização. A palavra correta é essa? Glamourização. Então eu pesquisei até no Google aqui, que eu tentei falar, né, mais cedo e a língua embolou aqui. Estou com a língua minha presa, né? Então é muito glamour para as carreiras policiais. E tem gente que pensa assim, olha, quando eu entrar na polícia, principalmente PF e PRF, que é aquele glamour todo, né? É só um mar de rosas, tudo bacana, né? E não é bem assim não, viu, chechê vendo? Tá certo? Então não é bem assim não. Tem as fotinhas no Instagram, tá beleza? Falando no Instagram, me sigam no Instagram, arroba Luciano Matos 19, tá aqui abaixo na descrição, né? Então tem as fotinhas no Instagram, tá certo? Tem tudo, às vezes você observa aí, né, alguém passando de viatura, fala, poxa, olha que massa, olha que maravilha, né? Tudo de lupa, que dificilmente você encontrará algum policial sem a lupa, né? Sem o óculos escuro, tá beleza? Dificilmente, isso é raro, cara, muito raro, né? Então tem aquele glamour, né? Poxa, eu queria estar ali e tal, só que o bicho pega. Antes da gente bater esse papo num vídeo bem descontraído aí, verifique sua inscrição aqui no canal, no botão azul vermelho, e clique no gostinho aí, tá certo? Clique no gostei, no like, que é pra dar uma moral aqui no canal, beleza? Então vamos lá? Sem muita ladainha, sem muita churumela, né? Pessoal, tô com outro canal aqui no YouTube, basta pesquisar Luciano Matos Sincero, né? Um canal mais de opinião ácida, que eu não costumo falar aqui, aí eu falo lá, né? Porque hoje tá com muito mimimi, muito probleminha aí, tá beleza? Luciano Matos Sincero, pesquisa aí no YouTube. Vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, né? Primeiro ponto, falei aí das mentiras, né? Já cheguei naquela mentira de, ah, principalmente polícia civil. Polícia civil é isso, é aquilo, tal. Igual no início do vídeo que eu falei, mas não é bem assim. Provavelmente existe, né? Algum problema em determinado local ali, em determinada cidade, mas é exceção. Não é a regra. A regra não é assim. A regra, você vai entrar, você vai trabalhar normal, né? Você é honesto. Não se preocupe, você vai trabalhar normal. Ninguém vai ficar te abordando o tempo todo, xaxenento, pra você participar de alguma maracutaia, tá beleza? Isso no Existe, falar igual o Padre Quevedo. Então, isso é mito. Isso faz com que muita gente, inclusive, até desista, né? Do concurso público, de assumir e desista de estudar. Então, isso é mito, tá certo? Outra coisa aí, ah, polícia militar, né? Não, polícia federal, polícia federal, rodoviária federal, só maravilha, tal, não sei o quê. Meu amigo, tem hora que você pega uma fronteira ali, né? Eu tenho conhecidos aí da PRF, da polícia federal, e assim, não é só maravilha não, cara, tá certo? Não é só maravilha não, né? Você pega aí, depois você pesquisa alguns probleminhas, que eu não vou nem falar o nome aqui, né? O YouTube tá bem Family Friends. Se eu falar algum nome aqui, o vídeo já perde o alcance. Mas, existem muitas dificuldades, tá certo? Existem muitas dificuldades para PRF, principalmente. Você passa aí, em qualquer viagem, em um posto desse da PRF, no meio de uma BR, né? Dois PRFs apenas aí, fazendo abordagem a ônibus, por exemplo. Poxa, somente os dois, né? Já ouvi dizer que tem lugar aí que somente um, tá certo? De madrugada, tal. Ocorrência aí, meio-dia, solzão quente, o pau quebrando. Um, dois PRFs aí, fazendo o atendimento de acidente de trânsito, o pau quebrando. Tem gente querendo fazer, saquear a carga, acidente com vítima, tem que aguardar a perícia, às vezes demora para chegar, sol quente. Então, meu amigo, é muito glamour, né? Mas, o bicho pega também, tá certo? O bicho pega também. E tem gente que quer resolver o financeiro. Lógico que é a necessidade principal, né? Existem as necessidades da pirâmide de Maslow. Então, você atingindo a necessidade básica ali, aí vão surgindo outras necessidades. Você vai avançando, né? Mas, tá certo. Atinge primeiro, né? Resolva primeiro a necessidade principal ali, financeiro, tal. Depois busque, né? Atingir outras necessidades aí, tá certo? Polícia Federal, do meio jeito, é bem, nem se fala, né? O cheiro, cara, é peculiar. O odô ali, de um... Só quem entrou numa carceragem, só quem já entrou num presídio, né? Sabe do que eu estou falando. O cheiro, cara, o odô é peculiar. Só isso, né? Já te remete. Já você vai conviver naquele ambiente. Beleza, Luciano? Mas, o policial penal, ele não fica sempre, somente ali dentro do presídio, tal. Assim, a regra é ficar, tá certo? Agora, a exceção, né? Tem um grupo aí de escolta, de conduzir, né? Encaminhar os detentos, as audiências, né? Nos fóruns da cidade, escolta e por aí vai, tá certo? Mas é exceção, beleza? Então, tem essa realidade. Muita gente, né? É todo glamour ali, tal. Mas entra, sabe a realidade. A realidade, muita gente reclama, cara. Essa, né? É a vida. Eu não estou aqui desmotivando ninguém. Eu só quero passar para você, tá certo? Que existem dificuldades. Não é só glamour, não é só fotinha no Instagram, não é só bacana, sorriso. Existem dificuldades. Você entrar na polícia, nas carreiras policiais, você vai estar mexendo com gente problemática da sociedade, tá certo? Você está num DEPEN, por exemplo, ali no sistema prisional, né? Num DEPEN federal, num DEPEN estadual desse aí, é você vai ter contato com preso, cara. Tem preso que vai te xingar, né? Tem preso que vai cuspir em você, tem preso que vai te ameaçar. Você na polícia também, na polícia militar, vai ter contato com criminosos durante a sociedade. Essa é uma realidade, tá certo? Outra coisa, né? Que muita gente fala também aí, a PM, né? Quando não está em uma diligência ali, por exemplo, fica passeando de viatura. Chechelendo. A finalidade, a finalidade da PM, polícia militar, é o policiamento ostensivo, repreensivo, tá certo? Repreensivo aí pra... Preventivo, né? Também preventivo. Então, ostensividade com a farda, viatura plotada ali, giroflex ligado, né? Ah, liga a sirene, por exemplo. Se ligar a sirene ou o giroflex, até mesmo policiais, né? Só o giroflex. Falar assim, ligando o giroflex, eu não concordo, porque senão não vai pegar o criminoso, tá? Mas a finalidade é prevenir, chechelendo. Então, você ali, fardado com a viatura, o giroflex ligado, o criminoso, ao avistar a sua viatura, os policiais fardados, o giroflex ligado, por mais que esteja longe, ele vai pensar duas vezes em cometer um crime naquela localidade, naquela região. Isso se chama policiamento ostensivo, preventivo. A finalidade é essa. Então, não significa que aquele policial militar tá passeando, né? De viatura, não. Ele está fazendo diligência, ele está trabalhando. A finalidade dele é essa, né? É estar ali dentro de uma viatura pra ser observado, pra ser visto. Trazer aquela sensação de segurança para toda a sociedade local ali e fazer com que o criminoso, o criminoso em potencial, ao avistá-lo, né? Ao avistar uma viatura, os policiais fardados, o giroflex ligado, por exemplo, ele pensa, não, não vou cometer crime aqui porque tem polícia ali, né? Tem gambé ali, os homens estão ali, então eu não vou cometer crime aqui, né? Aí tem esse mito, tem essa balela de, ah, tá passeando, né? De viatura. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui, mas se você gostou aí, quer que eu conte, né? Outras histórias aí, mitos e dificuldades também, né? Enfrentadas aí, coisas boas também, coisas positivas, que tem bastante, né? Porque o policial, ele trabalha, existe coisa ruim, que ele vai enxergar ali, vai observar, atender diligência, por exemplo, onde tem, poxa, pessoas mortas ali, felizmente, nós policiais, atendemos esse tipo de diligência, tá certo? Chega no local, principalmente quando tem criança, como vítima, né? Eu fico, pra mim, eu já falei aqui, a pior diligência que tem pra mim, é isso, né? Eu fico mais sentido nesse sentido, quando tem uma criança vítima aí, tá beleza? Então, não é só esse glamour, né? Não é só esse glamour, tem isso e isso, vai afetando o psicológico também, tá certo? Além das mentiras aí, contadas, que existem inúmeras outras mentiras, né? Que eu posso falar em outro vídeo aí, pra não ficar muito longo aqui, tá beleza? Clique aí no gostinho, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Martins19, forte abraço, tamo junto, e até a próxima.